Vamos agora então à área dos menus. Aqui só temos uma opção, que é o gestor de menus. Mais abaixo temos a indicação de todos os menus existentes no nosso site, que neste caso é só um, o main menu. Esta é então a nossa área de gestão de menus. Uma das coisas, em primeiro lugar, que eu tenho que vos explicar é a seguinte. É nesta área que nós desenvolvemos a estrutura do nosso site em termos de menus e menu-items. No entanto, qualquer menu que nós façamos aqui, que seja criado por nós e que seja configurado, não será refletido logo de forma imediata no nosso site. O que é que eu quero dizer com isto? Apesar de criarmos aqui os menus e os seus menu-items correspondentes, é necessário ao menu de topo, ao menu de base, ter associado um módulo. Esse módulo terá um nome, neste caso é igual ao nosso menu, e estará publicado numa determinada posição do nosso site. Neste caso, neste caso, é a posição 7, que eu julgo que será a do lado esquerdo. Vamos então começar a alterar a nomenclatura destes menus, de forma a que vocês percebam. Apesar do nome deles ser igual, o nome do menu e o nome do módulo, vamos alterar em primeiro lugar o nome do menu. E vamos colocar menu 1, por exemplo. Vamos então à nossa página fazer um refresh. Conforme viram, não houve alterações significativas. Vamos então dizer que este menu 1 estará associado ao menu menu. E este menu, então, vamos alterar o nome. Vamos dizer que é o nosso menu principal. Vamos dizer que queremos mostrar o título. A posição podemos manter na posição 7. O estado é publicado. O acesso é público. Podemos dizer que só cede a este menu utilizadores que sejam registados, ou que tenham permissões especiais, definidas por nós na área de gestão de utilizadores e das permissões. A ordem. Aqui definimos o que é que aparece primeiro. Se aparece primeiro o módulo de menu, ou então o módulo da login, conforme nós vimos na página principal. E uma coisa engraçada é que podemos dizer que este módulo poderá começar a ser publicado numa determinada data, e podemos definir também uma data de fim de publicação. Isto é bastante engraçado, porque, além de podermos ter a possibilidade de termos conteúdo no nosso site, que vai aparecendo e desaparecendo mediante datas especificadas por nós, além dos conteúdos, também podemos pôr na mesma filosofia de funcionamento os módulos, o que, por si só, vai aumentar a interatividade com o utilizador. Depois de definirmos estas posições e outros detalhes, podemos dizer, então, que este menu vai aparecer em todas as páginas, ou apenas nas páginas que nós selecionarmos. Vamos, então, gravar. E temos, então, aqui o menu 1 associado ao módulo menu principal. Vamos cá, então, fazer o refresh da nossa página. E cá temos, podemos desde já ver, que o nosso módulo alterou a sua designação. Eu fiz isto para que vocês não confundam. Então, o nome do menu com o nome do módulo, em que é este nome que aparece na nossa página principal. Vamos, então, alterar, neste caso, os menu items deste menu. Os menu items não estão associados a nenhum módulo. Então, vamos proceder à sua edição. E vamos dizer que este título do menu será página principal. Como vocês podem aqui ver, este item de menu já tem opções mais avançadas, opções diferentes do menu aonde está associado, do menu base. Neste caso, é o menu 1. E podemos, por exemplo, dizer que este item de menu está publicado. Podemos definir, então, aqui, qual é a sua localização. Neste caso, está associado ao menu 1. A ordenação, nesse mesmo agrupamento de menus. A janela onde ele vai abrir, se é na mesma do nosso site ou se é numa nova janela. O estilo da template. E depois, podemos dizer aqui, neste caso, podemos definir o tipo de menu item que existe. E existem muitos tipos de menus items. O que está selecionado são os artigos de destaque. É por isso que aqui na página inicial aparecem os artigos que estão definidos como conteúdo de destaque. Mas podemos, por exemplo, escolher, desde um contacto, ou mostrar artigos no modo de blog, através da categoria dos artigos. Cá temos os artigos de destaque. É essa a opção que nós temos definida agora. Podemos também definir uma lista de notícias, uma newsfeed. Podemos também definir este menu item como um menu para o utilizador poder fazer um reset à sua password. E podemos dizer que este item de menu vai apresentar uma URL externa ao nosso site. Temos aqui diversas possibilidades. E para cada uma delas, então, temos depois opções específicas. Neste caso, para os artigos de destaque, temos as opções de layout. A forma como nós queremos que esses artigos de destaque sejam mostradas. Desde a quantidade de artigos de destaque, a quantidade de artigos introdutórios, as colunas, o número de colunas pelas quais vão ser divididos os nossos artigos, etc. Temos aqui montes de opções. Ok. Vamos, então, criar um menu item dentro deste agrupamento de menus, o menu 1. E vamos já dizer que este menu item vai ser uma lista de contactos. Eu, mais à frente, vou definir os contactos que vamos ter aqui no site do Joomla. E depois de definirmos estes contactos, este menu já vai ficar a funcionar a 100%. Mas, para já, vamos colocar aqui, então, menu title contactos. O alias, vou pôr em menu contactos. Vou dizer que está publicado. O acesso é público. A localização do menu é o menu 1. A janela onde ele vai aparecer vai ser a mesma. E, de resto, não vou mexer em mais nada. Vamos fazer um refresh à nossa página. E cá temos já a segunda opção, contactos. De momento, aparece em branco. Mais à frente, quando formos trabalhar a área dos contactos do nosso site, este menu item já vai estar preenchido. Vamos só agora, então, fazer aqui umas alterações em relação ao nosso menu, só para terem uma noção de posicionamento do próprio. Então, mais uma vez temos. O menu 1 está associado ao módulo com o nome menu principal e está publicado na posição 7. Vamos, então, alterar essa posição 7. Temos aqui várias posições. A posição 7 é a posição left top. Então, eu vou alterar para a posição 6, right top. Vou gravar. E vamos ver que implicações é que isso terá no nosso site. Vou fazer refresh. E como vocês viram, o menu principal, o módulo, passou da esquerda para a direita. É muito fácil, mesmo, alterarmos a disposição do nosso site. Muito simples, mesmo. Vamos, então, agora também mudar o módulo da login form. já agora. Fica tudo feito. E onde é que vocês podem fazer isto? Eu aqui estou no gestor de menus para trabalhar os módulos, trade ao menu superior extensões e gestão de módulos. Como isto está interligado, os menus e os módulos, vamos já, então, dar estas duas opções. Temos aqui no gestor de módulos os breadcrumbs na posição número 2. Está aqui. Indica-me onde é que eu estou. Estou em home contactos e podem agora perguntar ah, mas nós já mudamos a designação home. Sim, mudamos a designação home na parte do menu item. Não mudamos a designação home na parte do módulo e neste caso específico o módulo breadcrumbs. Então, vamos entrar aqui neste módulo. e aqui nas opções básicas está aqui a dizer qual é o texto para a página inicial. Então, eu vou pôr página principal. Ah, não. Neste caso, menu principal. Vamos fazer um refresh. Então, cá temos menu principal contactos. Confere aqui do lado direito. menu principal contactos. Vamos, então, ao menu principal página principal que é a página por defeito home e ela, portanto, não aparece. Está tudo correto. Portanto, os breadcrumbs estão na posição 2. Não vou querer alterar isto mas vou querer alterar a forma de login para a posição 6. Posso escrever aqui já diretamente em vez de escolher. e vamos verificar como fica. Cá está. O menu principal e a login form ficaram do lado direito. Não ficou muito bonito. Não encostaram totalmente à direita. Isto tem a ver com a template que estamos a usar e das posições que estão definidas em termos de programação. Vamos, então, voltar a pôr isto tudo como estava do lado esquerdo. Não é este. Falta alterar só a parte de login. E cá está. Voltou tudo à forma inicial. Portanto, recapitulando, a estrutura do nosso site terá de ser feita em termos do gestor de menus, mas para que esses menus sejam mostrados no nosso site, na nossa página de front-end, teremos que associar esses mesmos menus a um módulo. E para isso temos que ter os módulos criados na área de extensão, na área das extensões, gestor de módulos. Aqui podemos criar módulos de vários tipos, desde módulos de login, módulos de menus, módulos para breadcrumbs, etc. A base de criação de módulos é exatamente igual à criação de menus. Basta fazer um novo e podemos dizer que, por exemplo, queremos um módulo que nos mostre artigos arquivados, os tais breadcrumbs, podemos criar um módulo para alterar a linguagem do nosso site, desde que tenhamos os vários pacotes de línguas que nós quisermos instalados, basta criar um módulo de language switcher para que depois criamos o menu associado desse módulo com os repetivos menu itens para alterar entre as diversas línguas, podemos também criar um módulo para dizer quem é que está online neste momento no nosso site, por exemplo, título, visitas, a posição, vamos escolher aqui uma qualquer, vamos escolher por exemplo a posição 5 e vamos a que queremos mostrar em todas as páginas. Neste momento, em termos de visitas, temos um visitante e zero membros online. como viram, é muito fácil criar menus e módulos e associar um ao outro, nada mais simples.